Música Ave, ave, ó Senhora da Berlinda, Ave Maria, este é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda, Ave Maria, Senhora de Nazaré. Puxar a corda da Berlinda é para mim, O compromisso de levar-te e te seguir. Pelos caminhos desta vida até o fim, E só fazer aquilo que Jesus pediu. Pelos caminhos desta vida até o fim, E só fazer aquilo que Jesus pediu. Ave, ave, ó Senhora da Berlinda, Ave Maria, este é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda, Ave Maria, Senhora de Nazaré. Ave Maria, senhora da Berlinda, Ave Maria, senhora da Berlinda, Ave Maria.